A ideia é iniciar um processo de restauração em 500 hectares de pastos que estão inseridos dentro do Parque Nacional da Serra do Itajaí. O parque está num hotspot da Mata Atlântica, então a necessidade de tirar essa área degradada dentro do parque do ponto de vista do manejo da biodiversidade, da manutenção da biodiversidade é muito importante. Mas existe uma outra questão fundamental, que dentro do parque existem muitas nascentes e essas nascentes abastecem uma região que é conhecida como Vale do Itajaí, que a gente tem cerca de um milhão de habitantes hoje, em diferentes municípios. Tirar esse pasto de lá, tirar as áreas que antigamente eram chamadas de fascinais, trazer uma recomposição natural e uma conectividade entre a floresta que está em volta e essa área que hoje está degradada, mas que daqui a quatro anos vai estar num processo inicial de restauração é fundamental. Além disso, a gente tem toda uma parte de geoprocessamento, de cartografia no projeto, a gente tem a parte de educação ambiental, de inclusão da comunidade da zona de amortecimento no parque dentro da proposta. Nós vamos montar dois viveiros florestais para que as pessoas do entorno contratadas venham a trabalhar dentro do viveiro, sejam capacitadas a produzir mudas e depois também serão capacitadas a fazer plantios e fazer monitoramento. A presença do projeto financiado pelo BNDES também tem um papel fundamental como ocupação da área, como gente trabalhando e gente, de certa forma, ajudando o ICMBio a cuidar dessa área, já que eles estão buscando uma melhor estruturação para o parque.